Boa tarde pessoal! Olha só, mostrando aqui meu pé de caju, gente, que eu pensei que ia botar esse ano, mas até agora não vejo nenhuma flor, gente. E também meu pé de manga, olha só o tamanho, tá? Já fiz de tudo para esse pé de manga ficar baixinho, mas ele sempre cresce, gente, demais. Aí o Matisson gosta de ver meu pé de caju, aí eu vou mostrar aqui para ele o pé de caju que eu pensei que já ia botar, mas olha só, gente. O galho bem do meio, o galho central, gente, que é o olho do pé de caju, este gato aqui, ó, subiu nele e quebrou. Aí ele só tem os galhos assim de lado, tudo, olha só. Esse aqui não cresce muito não, gente. Ele cresce só assim do lado. Não é de crescer não, muito não. Está bem arredondado mesmo. O olho que era para estar mais lá em cima, e aquele gato quebrou, subiu lá em cima, gente, quebrou. Mas está bonito, gente, só não quer botar ainda, olha só. Eu penso que isso aqui é flor, não é. É mais galho que está nascendo. Mas está muito lindo, pessoal. Eu sento ali debaixo, e até gravei um. Acho que eu gravei, botei aí o short. Aqui debaixo é muito bom. De tarde, de dia, o sol quente. Já faz uma sombra boa mesmo. Muito bom. Está ótimo. Então, pessoal, se gostou, já deixa muito joinha, que é para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Esse aqui é um vídeo diferente. E até o próximo vídeo, pessoal.